Ontem, em São Paulo, um homem de 66 anos, o seu Isaías de Faria, morreu de frio e com fome. Isaías vivia nas ruas, chegou até um centro de convivência na Zona Leste de São Paulo, onde vários voluntários davam comida, aqueciam, prestavam apoio a pessoas em vulnerabilidade. O frio pode ter um lado charmoso, que sugere comidinhas quentes, roupas bonitas, mas ele tem uma face triste, sem suporte e mata. Tem muitas crianças nas ruas vivendo em barracos de lona, de papelão, tem morador deitado no chão agora, em muitos lugares, e a diferença entre a vida e a morte para essas pessoas pode ser um de nós e a nossa solidariedade. Vamos levar ajuda, né? Eu volto com a Maíra Guedes, que está vendo o frio lá fora, e mostrando como o Brasiliense está lidando com esse frio todo. Maíra, esse frio não vai durar como ele não dura o ano todo? Muita gente não está preparada para ele, não tem roupa para temperaturas tão baixas, né? Você está vendo gente até de cobertor na rodoviária, não é isso? Isso mesmo, viu Neila? As pessoas estão vindo para cá, sim, de cobertor, e você mencionou aí agora, né? As pessoas que não têm condições de se aquecerem nessa condição tão fria que a gente se encontra. Agora há pouco, inclusive, passou até uma pessoa aqui em situação de rua, embrulhada num cobertor e tomando uma sopa, né? Um copo bem quente ali de sopa justamente para se aquecer. E algumas pessoas também que saíram de casa com cobertor. Agora há pouco a gente estava até com uma mãe e uma filha aqui, elas entrariam ao vivo com a gente, mas aí o ônibus delas chegou e elas tiveram que ir embora, né? Mas elas acordaram de madrugada, uma mãe com a filha de oito anos. A filhinha estava aqui com o gorro, com o prido, tampando aqui o ouvido, dois casacos também, calça encolhidinha, morrendo de frio. E as pessoas estão de fato assim. Agora há muita gente se perguntando, né, Neila, se esse frio vai demorar ou não vai. Quem está passando frio quer que realmente ele passe logo, ele vai embora. Mas quem está lucrando com isso quer que ele permaneça um pouquinho mais. E por que eu falo isso, Neila? Porque aqui na rodoviária tem algumas lojas, algumas pessoas que vendem acessórios para frio, como toca, meia, cachecol, luvas. E o que acontece? Tem gente que trouxe mercadoria para cá e quando você chega na loja, algumas já estão em falta. Porque realmente o pessoal está comprando, viu? Então eu fui até abordada por um desses comerciantes me perguntando, já sabe até quando o frio vai? E porque a gente está tirando o atraso aí de muitas vendas, né, que foram prejudicadas por causa da pandemia. Então quem depende disso para uma renda está muito feliz. Uma outra história bacana, porque enquanto a gente estava aqui na rodoviária esperando para entrar ao vivo, a gente conversou com alguns frequentadores, com alguns comerciantes. bebidas quentes estão saindo aqui, literalmente, sem trocadilha de palavras, a todo vapor, viu, Neila? Estão vendendo bastante. Tem um local aqui que vende café, vende chá. O chá simplesmente acabou. As pessoas estavam pedindo o chá para se aquecerem, para pegar ali na mão, esquentar a mão, aquecer o corpo, e realmente não tinha mais. Então é essa a situação aqui na rodoviária do plano piloto, Neila. Obrigada, Maria. Maíra, isso é a economia informal que movimenta muito, que faz as suas pessoas levarem dinheiro para casa. O empreendedorismo dessas pessoas é uma necessidade. Quem também foi às ruas ver a situação das pessoas foi a Daniela Brito. Ela acompanhou a distribuição de agasalhos e cobertores, algo que a gente tem que imitar. Bom para quem recebe, bom para quem doa e para quem entrega também. Olha só. A noite foi para lá de gelada. Bastava olhar pelas ruas do DF, que estavam assim, desertas. Na rodoviária do plano piloto, sempre muito movimentada, poucas pessoas. Fico doida para chegar em casa, me enfiar debaixo das cobertas, né? Porque está muito, muito, muito frio mesmo. Mas e quem não tem uma casa para se proteger do frio? É o caso dos moradores de rua. A gente está aqui acompanhando o pessoal, entregando agasalhos e cobertores. E o senhor Arnaldo me parou aqui e pediu por um agasalho. Senhor Arnaldo, o senhor já sentiu esse frio aqui em Brasília? Nunca na minha vida. Primeira vez. A ONG Instituto Barba na Rua passou a noite toda aquecendo os moradores em situação de rua. Muito importante que as pessoas consigam ter um pouco de sensibilidade e doar o pouco que tem, né? Porque o frio está aí, a gente sabe que o frio está muito difícil. A gente vem tentando entregar coberta para o pessoal, agasalho. Mas sempre falta, gente. Um pouco que vocês puderem fazer para nós, né? Para as pessoas que vivem nas ruas, isso é essencial. Estava passando muito frio, esse cobertor está te ajudando, me conta. Muito, muito, muito. Por causa que essa noite eu quase não consegui dormir de frio, porque eu estava só com ele sozinha, passando frio mesmo. E hoje, você me deu isso aqui, já esquentou bastante. De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Social, há 2.252 pessoas em situação de rua hoje no Distrito Federal. Em 2019, eram 1.959, número que passou para 2.181 em 2020 e fechou em 2.260 no ano passado. E um dos locais que mais reúne pessoas em situação de vulnerabilidade é justamente aqui, na rodoviária do Plano Piloto. Muitas vezes eu estou com uma coberta e outro irmão não tem. Eu divido a minha coberta meio a meio, quando eu vejo alguém que não tem e está sofrendo de frio. As horas vão passando e a madrugada chega. O Edson, que trabalha como segurança, já sentia a temperatura diminuindo cada vez mais. Incomodar, assim, entre aspas, não, né? Mas é porque, assim, é uma questão que eu gosto bastante do frio. Me sinto muito confortável. Você tem um aliado aí também, né? Com certeza, o meu delicioso café está sempre comigo. A Marta também é da turma que trabalha na madrugada. Ela conta que não é de sentir muito frio, mas hoje... O frio realmente chega, dói até os... Bruno é carregador de malas no aeroporto. Ele chega às três da madrugada no trabalho. Agora dessa vez eu me preparei, porque eu vim de luva, vim... Vim protegido pro frio, porque o negócio tá difícil mesmo. Muitas das pessoas estão enfrentando o frio, mas não é fácil levantar de madrugada, não. Mas tem que levantar pra trabalhar, né? Neste momento, são 3h30 da madrugada e a temperatura mínima registrada por esse termômetro, que fica aqui na região do aeroporto, é de 4 graus. Esse frio incomum para o mês de maio é por conta de uma forte massa de ar frio que atingiu boa parte do país e teve forças pra chegar até aqui, no centro-oeste. Ainda de acordo com o IMET, a temperatura mínima mais baixa registrada no mês de maio no DF foi em 1977, de 3 e 2 graus. Em 2020, chegou a 6 graus. Se a previsão dos meteorologistas se confirmar, esta poderá ser a segunda temperatura mais baixa registrada no mês de maio, desde 1977. A previsão é que, na sexta-feira, a temperatura volte a subir. Trabalho na madrugada, vai fazer cinco anos, mas nunca vi um frio como esse, entendeu? Então, tá bem difícil. E disse que vai ser pior ainda nos próximos dias agora, né? Então, estamos esperando com medo desse frio ir. Verdade, foi uma madrugada geladíssima. Então, vamos lá.